As pessoas sempre vão te criticar, não importa o quão bom você seja em algo, o quão excelente você faça algo. A verdade é que elas sempre vão tentar achar alguma coisa pra tentar te paralisar, mesmo que inconscientemente. Elas sempre vão tentar interferir na sua vida. Você tem que identificar o que são as críticas construtivas e as críticas destrutivas e fazer assim como Apóstolo Paulo em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que pra trás ficam. Eu prossigo para o alvo.